Então, o primeiro especialista que você precisa consultar é o ginecologista. E por quê? Porque a mulher tem uma tendência maior a ter dificuldades, porque são muitas as opções que ela pode ter para ter alguma dificuldade. Doutora, será que aqueles exames, são todos os exames que estão normais? E isto é extremamente importante para vocês entenderem. Um dos exames que eu sugiro depois dos 30 anos, e nos Estados Unidos já existe isto, em alguns lugares como se fosse quase padronizado, deixou dizer aquele de reserva ovariana, que é aquele exame de FSH. O exame de FSH, o exame de hormônio folículo estimulante. E por que ele está deixando de ser pedido? Porque o hormônio folículo estimulante, ele pode estar normal, até em mulheres que têm baixíssima reserva ovariana. E hoje, é praticamente uma obrigação do ginecologista, depois dos 30 anos, te recomendar fazer um check-up da fertilidade. E o check-up da fertilidade, um especialista em fertilidade, é quem consegue fazer isto. Então, doutor, eu vou no meu ginecologista, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exame físico, vai fazer exame de mamas, vai fazer toque transvaginal, ou seja, através da vagina, fará um toque, verá como que estão os ovários, sentir como que está o tamanho do útero, se você tem alguma dor diferente. E ele também precisa pedir, além de exames da tireoide, além de ultrassom transvaginal, para checar que teu útero e teus ovários estejam bons, porque às vezes, ao toque, você não consegue perceber isto. Ele precisaria pedir, depois dos 30 anos, e isto não é uma norma, porque é um exame muito novo, o teste em sangue de hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano está sendo, hoje, na fertilidade, o exame padrão para você saber como que está a tua reserva ovariana. Bom, doutor Júlio, mas eu não quero nem engravidar. Será que o exame antimileriano, ele é importante? Sim, ele é importante. Por quê? Porque talvez você não queira engravidar hoje, mas daqui a 4, 5, 6 anos, você talvez sim vai querer. Mas você está com 33 anos e não tem planejado engravidar nos próximos 2 ou 3, e nós não sabemos tua reserva ovariana. E eu, que sou especializado em pacientes com baixa reserva ovariana, eu tenho muitas, mas muitas mulheres que hoje, aos 30, 31, 32 anos, têm uma reserva ovariana muito baixa, e que talvez se elas querem engravidar, aos 34, 35, 36, elas estejam numa situação bastante complicada. E chegando lá, nos 34, 35, 36, talvez sim, elas terão dificuldade, por causa de que sua menopausa vai chegar antes do tempo. E o homem, quem ele vai consultar? Ele vai consultar o clínico geral? Será que ele vai consultar o ginecologista, o cardiologista? Quem que ele vai consultar? O homem precisa consultar o andrologista. Doutor, minha esposa não está conseguindo engravidar o espermograma que o ginecologista pediu, porque o ginecologista, ele também pode pedir exames para o homem. Se ele não tem conhecimento, precisa encaminhar para o andrologista. E o andrologista é quem? O andrologista é o ginecologista do homem. Mas é desse jeito que ele vai fazer? É esse? É no ginecologista que ele precisa ir? Não. O homem vai no andrologista. O andrologista, ele entende um pouco mais do que só o urologista. E aqui há uma diferença. O andrologista é o mesmo urologista? Em geral, sim. Em geral, o urologista especializado na parte hormonal, na parte de fertilidade do homem, é chamado de andrologista. Então, isso é uma coisa que vocês têm que saber, seu marido tem que entender, os homens têm que saber, olha, eu não estou sentindo muita força, estou meio decaído, tenho dificuldade na ereção, tenho ejaculação precoce, tenho várias dificuldades que talvez na relação estão atrapalhando meu relacionamento, estão atrapalhando minhas chances de gravidez. Quem precisa consultar é o andrologista. Então, isto é importante para vocês levarem em consideração, falem com seus parceiros, andrologista é a pessoa que ele tem que consultar. Ah, doutor, mas a maioria não faz isso, ele não quer consultar, é muito difícil. Importantíssimo. E por quê? Uma coisa que eu explico para os homens que fazem consulta comigo, olha, tua dificuldade talvez hoje seja mínima, mas você está com 30 anos, você está com 40 anos, como você quer se sentir aos 50, aos 60 anos? Será que o andrologista, ou seja, o médico especializado em cuidar da tua fertilidade, em cuidar da tua produção de testosterona, que teus testículos estejam com saúde, que você não tenha câncer, não tenha nódulos, que você não tenha problemas daqui a 10, 15, 20 anos? Quem é? É o andrologista. Importantíssimo que vocês consigam que eles também consultem. Infertilidade não é só uma alteração, não é só uma dificuldade da mulher. É uma dificuldade da mulher e do homem, ou seja, do casal, e em 40% das vezes, só da mulher. 40% das outras vezes, só o homem. E depois, 20% dos dois juntos. O endocrinologista, ele vai ajudar tanto o homem, como a mulher, que tem alterações, por exemplo, da tireoides. Existem outras alterações. Doutor, eu estou com sobrepeso, tenho também hipotireoidismo, tenho outras alterações, e estou me acompanhando com o endocrinologista. O endocrinologista, ótimo. Quando você não deseja engravidar, é muito importante ter o endocrinologista, se é que você tenha alguns hormônios alterados. Doutor, a testosterona está baixa, será que ele pode ver? Sim, ele pode ver, mas talvez ele vai te encaminhar para o uro, para o urologista, o andrologista. Mas, eu tenho hipotireoidismo, o que nós vamos fazer? O ginecologista, em geral, ele consegue cuidar um pouco, mas, sinceramente, eu sempre falo para minhas pacientes, olha, eu sei, eu posso te cuidar, mas acontece que eu preciso que você tenha um cuidado a longo prazo. Tuas dificuldades de hoje vão necessitar de ajuda durante a gravidez, e depois da gravidez, você também precisa de acompanhamento com o endocrinologista. Então, são várias fontes de hormônios que vão poder estar alteradas, e que o endocrinologista vai saber. Doutor, eu tenho resistência insulínica, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho alteração de outras células, eu tenho alterações hormonais, ciclos irregulares, tudo isso o endocrinologista consegue saber. Então, é muito importante também que vocês tenham ele como uma ferramenta, sobretudo, quando você tem convênio, estes especialistas, é muito fácil chegar, e eles vão te acompanhar a longo prazo do que nós vamos fazer. Imagina aquelas mulheres que de repente descobrem, foram já no especialista em fertilidade, ou tiveram por alguma razão, algumas alterações como sangramentos muito abundantes, como anemias muito importantes, que aparentemente são de causa genética, ou tiveram também antecedentes de tromboses. Tomaram anticoncepcional, estavam trabalhando, que tinham de repente as pernas incham, e elas tiveram trombose, trombose das veias, ou, em outros casos mais raros, o ginecologista suspeita, por causa que ela teve gravidezes, com evolução, depois do segundo, já nos primeiros meses, no segundo trimestre, e elas tiveram abortamento, sem nenhuma causa, não parece ser a idade, não parece ser outra coisa, será que não temos alterações no sangue? O hematologista é a pessoa mais indicada para te orientar nas alterações, como, por exemplo, muito conhecidas na área de fertilidade, que se chamam trombofilias. O hematologista é a pessoa melhor informada para te orientar nas trombofilias, ou seja, para dizer, essa alteração precisa de cuidados, essa gravidez pode ter tido alterações por causa de tendências de coagulação, ou seja, trombofilias no sangue, ou isto não tem nada a ver com tuas gravidezes. É muito importante, hoje, existem muitas tendências a tratar preventivamente, sem necessidade. Isto é importante que vocês entendam, porque estão lá, aquelas pessoas, o agente de propaganda médica, que chegam, ai doutor, mas isto serve, talvez ajude, ou talvez ajude, pode ser um problema. Por duas razões, primeiro, porque ele gera, às vezes, aquele talvez ajude, gera um tratamento, que talvez, pode significar, talvez complique também. Então, se ele talvez vai me complicar, é melhor utilizar, só sabendo, se realmente, aquele medicamento anticoagulante, vai me ajudar. e o hematologista, é quem vai te dizer, se aquele medicamento, de prevenção, que talvez ajude, realmente é necessário, ou não. Sim, existem muitas alterações, que vão precisar, de alguns cuidados, se precisa, de algumas alterações, que estão relacionadas, a abortamentos, mais frequentes, por causa, dessas tendências, a trombose, mas, a grande maioria, hoje é, sobre diagnosticada, e tratada demais. Então, o hematologista, ele vai te dizer, você sim, realmente, precisa de ajuda, ou, olha, você está, investindo, e colocando você, em risco, por uma chance, de ajuda, ínfima, mas uma chance, de complicações, maior, do que as possibilidades, de você ajudar. E são aqueles pacientes, que usam, por exemplo, anticoagulante, sem necessidade, começam a sangrar, e você fica, com os cabelos de ponta, dizendo, meu Deus, suspende, esse anticoagulante, que você não tem, necessidade nenhuma. Isto, é um dos pontos, que o hematologista, vai nos colocar, pelo chão, e dizer, você tem necessidade, ou não. Os especialistas, de reprodução humana, a gente sabe, que são, todas aquelas pessoas, que vão nos ajudar. Inicialmente, começa sendo, ginecologista, ou, se o homem, já sabe, que tinha algumas alterações, vai ser o urologista, em geral, no começo, mas, precisa o homem, procurar também, por aquele andrologista, ou urologista, especializado, na parte hormonal, e com o objetivo, de que aquele homem, consiga uma gravidez. Hematologistas, são muito importantes, sobretudo, naquelas gravidezes, que tiveram abortamentos, que temos suspeitas, de algumas alterações, que não necessariamente, precisam, de alguns tratamentos, e que muitas vezes, sobretratamos, ou seja, a gente vai expor, os mesmos médicos, por, às vezes, prevenção, ou tentando aquele, talvez ajude, nós vamos expor, essa paciente, a um risco desnecessário, com tratamentos, desnecessários, nenhum tratamento, é inocuo, ou seja, nenhum medicamento, que você tome, não tem nenhum, efeito secundário. Então, muito cuidado, com os tratamentos, pelo, talvez ajude, e isto é uma questão, que é, muito frequente, nos países latinos, eu tenho pacientes, por exemplo, que vão aos Estados Unidos, que chegam, e nos Estados Unidos, dizem, olha, eu não posso prescrever, este medicamento, porque você não tem, uma indicação firme, ao respeito disto. Aquele, talvez ajude, não necessariamente, ele é suficiente, para que eu te prescreva, por quê? Porque talvez, talvez, te complique, talvez, você tenha tratamento, talvez, você tenha sangramento, talvez, você tenha uma hemorragia cerebral, por causa, daquele anticoagulante profilático. Então, muito cuidado, vamos usar o hematologista, vamos consultar o andrologista, para que teu marido, tenha realmente, o caminho indicado, temos hipotireoidismo, temos resistência insulínica, temos a glicemia, um pouquinho alterada, o endocrinologista, é a pessoa indicada. O ginecologista, o ginecologista, é aquele que vai juntar, o conhecimento, de todos, juntar, todas as informações, que teus outros especialistas, estão nos dando, para conseguir, coordenar, o melhor tratamento, para que você, consiga uma gravidez. em geral, começamos com o ginecologista, e ele vai te indicar, olha, esse especialista, esse, esse e esse, são os que vão cuidar de você hoje, para que cheguemos à gravidez, e que possam te continuar cuidando, durante anos e anos, que é muito frequente, que o endocrinologista, do hipotireoidismo, da resistência insulínica, da glicemia, um pouco elevada, consiga nos ajudar, e ao longo dos anos, depois da gravidez, inclusive, possam te acompanhar. o ginecologista, o especialista em fertilidade, ele vai te cuidar, durante um tempo pontual, depois fica mais difícil, que ele cuide você, por exemplo, numa segunda gravidez, ou talvez, daqui cinco anos, quando você, já tenha conseguido, a tua gravidez.